Olá filhotes, hoje é o décimo dia e hoje eu quero agradecer todas essas mães maravilhosas pela missão, pela vida, muitas delas acabam sendo mãe 10, 20 vezes do mesmo filho então eu quero agradecer hoje toda essa bondade e agradecer a um orixá principal, que é Nanã que é a mãe de todos, cultuada no candomblé e na umbanda como um dos orixás mais velho e que nesse dia cobrimos Nanã de muito amor, de muito carinho e de muita compaixão e agradecer também as mães que infelizmente desencarnaram essas mães que devido a toda essa confusão de terra também teve desencarnes e as mães ancestrais, as preta velha, a vó Siná, a vó Maria das Candeias minha amada mamãe Oxum, minha amada mamãe Ansan a Iemanjar, a todas essas mães maravilhosas que temos por ela respeito e gratidão um excelente dia das mães Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome que venha nosso ao vosso reino, que seja feito a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofências assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora é na hora de nossa morte Amém Conceda-me, meus bondoso preto velho aí vocês pedem a graça Através dessa intercessão junto à Santa Virgem Maria Santíssima Mãe de Deus e de todos nós Dai-me, meus preto velho um pouco de vossa humildade de vosso amor e de vossa pureza de pensamentos para que possa cumprir a minha missão na terra seguindo todos os vossos exemplos de bondade louvada seja todas as santas almas benditas tenham piedade de nós assim seja e assim será Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório